Tô chegando a passada Salve, salve, troca Tô saindo pro mar agora Tô saindo pro mar Pô, cadê esse moleque, mano? Cadê ele, mano? Desligou o carro, desliguei Vamos sair desligar Sai do meu carro agora, vai? Sai Bora, velho Caraca, tô te esperando até agora o que aconteceu Ah, e você, irmão? Achava que era outro cara Que isso? Bora, entrei E aí, velho? Na moral E aí, deu bom aí? Pô, sei lá se deu bom, se deu errado, se deu ruim Fala, Red Valeu pelo sub Fica na live aí que eu vou enrolar um sorteio assim pra quem é sub Valeu Toma aí, come aí, come aí Volta ali Aí, aí, aí Na frente aí Resolvi soltar a faixa pra nós Paz, pô E soltar o que, irmão? Preciso da minha moto, pô Tá tirando? Ah, tá nois Vai, 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 pô, de fora Pô, Léo Rombar a moto do parceiro aí? Não quer roubar a moto não, não Não, pô Pago, pô, pago pra tu Ah, pago o que, pô? Vou pegar, tô indo aí Aluguel Bora, Lilo, bora, Lilo Porra Polícia, serviu? De cabeça quente, mano Qualquer coisa tá me estressando aqui Eu tô duro pra pegar alguém de porrada Matar alguém, mano Eu tô contigo Porra A dúvida a gente morre junto É isso aí Fala, Vivi Valeu pelo Prime Temos juntos Fica na live aí que hoje tem sorteio pra quem assume valeu É nóis Tem o quê? Sai do carro aqui, na mão Vem, tio Pô, tu não vai querer fazer na mão comigo, né? O que que tu fez daqui? Não, não Ele aqui Moleque, tu não sabe o que aconteceu Não, tu não sabe o que aconteceu Você desmaiou, né? Moleque, roubaram o carro Fui atrás O médico ali que tava ali no hospital Me ajudou Fui atrás Fomos lá no Pi pegar o carro Aí fomos atrás do cara Valeu, Step, pegou o sub, tamo junto Aí recuperamos o carro O carro todo batido, mano Tentei fazer o cara pagar Mas o cara, pô Falou que não tinha dinheiro Não pagou, não? Não sei o quê Não pagou, não? E aí vai deixar assim? Ah, deixei assim, né? Tava sozinho, pá Novo na cidade Não conhecia muito Mas eu gravei a cara dele Gravei a cara dele Como é que... Então bora pegar Se eu ver ele na rua Sei quem é, tá ligado? Aham Irmão, vou lhe falar O que? Teu estilo não tá muito da hora Meu estilo, né? Ah, piscorrendo ali com o press A gente tem que ir lá, irmão Montar o snap mesmo Tá vendo que nós é bandido É É pouca merda não, tá ligado? Tem que dar de cordãozão de ouro Não, mas um passo de cada vez Tem dinheiro nem pra comprar água Tirar pra cordão de ouro Pô, falando em água Irmão, qualquer... Se tu assoprar, irmão Eu morro Tá ligado? É Aquela batida lá me encerrou tudo Mas deu bom aí, né? Tá vendo? Pô, velho, cadê o cara? Cadê o cara, mano? Cadê esse cara? Pô, esqueci de tudo Calma, gente Eu tenho que... A praça é a terra Montar a minha história É o encontro de vista Ele tava desmaiado Ele não sabe disso Entendeu? E tu não tem dinheiro pra nada mesmo, cara? Tem ou não? Não tem um dotzinho não pra mim? Pô, bora pedir ele nesse bolo Tá precisando de uma água De um hambúrguer Fala, doutor Não brinca Vai vir atrás da gente Dei não, dei não Caralho Acertei ou não? Tem que me dar uma irmã É isso aí Caralho, é um sapo É, vai esculachar mesmo? Vai me esculachar Não vai deixar nenhuma Igual comigo aí Que isso, tô ficando cego Papo reto Nada a ver Não, nada a ver Esculachar não, hein Não, não é esculachar não, pô Fica da hora, sim Deixa eu falar Tem uma água aí, não Pra fortalecer os amigos Dá uma água aí, aparelho Olha Porra, pior que eu não tenho, não É nada, mano Então dá o dinheiro da água Tem como Tô na sede aqui também Que isso, tá duro? Tô duro, xixi Tô mesmo, tô quase indo dormir Aham Pega aqui, ó Porra, tá tampica, meu irmão É, eu te vejo que o seu amigo aí Valeu, valeu Eu te vejo mesmo Olha o desesperado Desesperado, calma, cara O que é, já tô com 1250 Fala, doutora Quem que é ele? Aí tá polícia, todo traficante Esse cara de azul aí Pode aprender Eita Conseguiu, conseguiu? Eu vou de Uber Vambora, eu peguei aqui Conseguiu quanto aí, irmão? Para lá comprar Ele me deu 100zão, gato Vou te dar 50 Tu fica com 50zão Mas quanto é que é a água lá? Esse cara, tá achando que é barato, hein? Não, eu te dou 100 aqui Fico com 100, ele deu 200, quer dizer Esse carrinho aí, moda Valeu, Arthur, pelo sub, tamo junto Tá cego, meu irmão Tá cego, meu irmão Qual que é o nome desse carro aí? O nome dele? 50 reais, tipo, é o nome É o Jalim, tu tá ligado? No Jalim Eu dou 50 reais, mano Tu tá achando que a gente tá precisando de dinheiro, filha da puta? Ah, eu dou, eu dou 50, eu dou 50 É mesmo? É, mas é pra mim e pra ele Dá isso, molinha Pra mim e pra ele O cara tá pedindo aqui Valeu Torre, minha... Torre Tô me amando o cara Vou botar o cinto Ok Bora vender ele aí, esse bagulho aí Bora vender esse carro aí Vamos, vamos vender, vamos vender Vem, vem, vem Aonde, aonde? Marca um lugar aí Pula pra mim, tá, velho Caramba, tem 5 mil no arpédio Vamos, aonde? Vai na frente aí que eu te sigo Só não vai muito rápido Já que ele tá com dinheiro pra comprar carro, tropa, ele vai comprar outro, pô Aqui é lei da sobrevivência, matei Hum, acho que não fechei o meu dinheiro Salve Opa, doutores, beleza? Cara, doutor Opa, carrão aí Beleza? Ok, vocês tem carro? Algum de vocês aí? Cara, não tem Tô fazendo uma propaganda e tal, irmão Por 5 mil dólares Você pode levar esse carro aqui pra você E pode ser todo o seu, tá ligado? Ok, calma, que calma Esse aqui ou essa vanzão Ah, tá de sacanagem Calma, irmão, calma Eu não sei, irmão Quanto você pagaria nessa van aí? Cara, uns 300 reais 300 não, tu tá de sacanagem com a minha cara 500 a gente faz Peraí, bora lá 500 a gente faz Cara, pago se ela tivesse rebaixada Cara, te dou, mano Um vinho Um vinho e um caviar 500 não pega, 500 500 tu não pega não, irmão? Vai pegar aí Peraí, mas Pô, a minha van, cara Posso dar um test drive, cara? Não, não pode não Não pode não Não tem essa test drive, não Tem uma pergunta Essa vanha pega quanto na reta aí, mais ou menos? A vanha é de graça A vanha é de graça Tá bom A vanha é essa? Tu mata, tu mata Tu mata Você não dá mata Mas ela tá tudo A van, ela A minha Tá com o motor V12, pai Não preciso não Aqui é V15 Caralho Rapaz, mas esse carro aqui é bonito Tô te falando Não, agora sério Então, me dá Me dá então Trezentão aí Fica com ela aí Vai, vai Que eu tô precisando A minha, tipo assim Tu sabe o que que acontece? Trezentão, faz a boa No modo automático Ele já estaciona pra mim Tô ligado Pega a visão Pega a visão Dá trezentão aí E leva E leva Caralho Eita, p*** Caralho Desmaiaram a menor, mano Aí não Aí não Aí menor, bom Cara, pega o carro Ah Ah não Era o outro ali Qual foi? Foi Vai levar savão pra tu não? Deixa eu colocar ali pro canto Eu não Coloca ali pro canto Ué Duzentão tu leva Filha da p*** Aí eu consegui Ô rapaziada Mataram Mataram o Liro Aí não, pô Mataram o Liro Aí não, aí não Quê? Opa Tem uma carona? Du Sem zão Sem zão eu te levo Onde tu quiser Rapaz, eu tô duro Eu tô do que de uma corona Eu tô duro Quanto você tem aí? Me fala pra tu Sem mentir Que a gente vai fazer o negócio agora Cinquenta reais Cinquenta reais? É Tem certeza? Eu tenho Se você tiver c*** Você leva essa van agora Rapaz Eu tenho sim Eu dei você levar a van Então beleza Você vai me dar cento e cinquenta Você vai levar Vai sair daqui com a van Mas tá aumentando o preço rapaz Não, cento e cinquenta Porque eu olhei aqui o placar da venda E cento e cinquenta você leva Vem Passa pra mim Qual é o seu passaporte? Cento e cinquenta Meu passaporte? É... Cinco dois e oito Deixa eu pegar aqui o meu celular Aqui moço Vendeu a van? Vendi, vendi aqui É só lixeiro aqui Por que? É sua, é a van ou é? Não, não É minha Eu tava querendo vender pra ele Rapaz É, ele tava querendo vender pra mim Não, porque eu tenho que ir lá comprar comida rapaz O meu parceiro ali O cachorro mordeu ele ali Então vai, não vai Compre, é boa É boa, é boa Fala aí de novo É... Cinco dois e oito